Estou nesse momento aqui em frente do ginásio de esporte Paulo Tazarini Araújo de Andrade Aonde vou mostrar algumas cenas Como está hoje o ginásio de esporte Continua gravando o câmera, não para não Agora vamos ver Ó gente, aberto, tá vendo? Dá um close aí, se não é grafito Vai bem onde você está Dá um close devagarzinho Sem pressa, não tenha pressa não Porque se a pressa sua é exorbitante Ali eu também Chegue de cá câmera, chegue de cá Mostra o prato Vida e inaugurada Na administração de Maltazarino Araújo de Andrade E Paulo Braga Destruído câmera em dia 26 de maio De 1988 Tá, tá aí Olha a placa com o tabuleiro da câmera Mostra o câmera A estrada Com o fim veio de novo com o gelado Né câmera? É, vou tirar uma foto que o antes viu depois Vem câmera Na mesma posição Tem que ter cuidado, né câmera? Tem que ter cuidado, né câmera? Mostra o chão aí Tudo sujo Tudo sujo Isso não é recomendado fazer não, viu câmera? Vamos ver se está aberto, né câmera? Parece que sim, vamos ver Não tem nenhuma tranca Segura esse pau aqui Vai que aparece uma cobra, né câmera? Fica aí câmera Olha 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 Não olhar Não olhar Não olhar Vem Fazendo aí Cadeira com o chão Olha o tanto de cadeira no chão aí, ó Vem? Tá gravando aí Vai dando flash aí Vai mostrando aí, cara